O que é isso? Foi um bom lancheiro que a minha clara nós Sempre a nível igual A informação do cinema, sempre a realidade Não pode ser, três horas Ao cámaras, para não me matar a cámara Não é me dirás tu? Bem, não, filhamos com a nossa região Já vou alançar, difícil de dar-lhe A ver o real Muito bom A ver se a gente chega a ver. Não chega a ver, não. Ah, fica de ver. Sempre tenho que ligar a ver, não é? Muito bem, tudo é muito bom. Ah, tá tudo bem. Tá tudo bem? Não falta a glória, não? Para ver os bons assaços. Ah, Ivana, por favor, é? Sempre ali os meus pares. Venga, agora eu já. A ver se a Bórbora podeu preparar as partituras? Sim, claro, podemos começar. Muito bem. A ver se a Bórbora podeu preparar as partituras. Muito bem. Perfecto. Susana? Estás a mão? Sim? Em fica aqui, está aqui dalt. Muito bem. Então vamos começar. Hoje filmaremos uma película. Filmaremos uma película de as noces de fila. Versão reduída. Versão adaptada a eles. E... Bem... Porque entreu de seguida a l'Òpera. Este espai aqui é a habitación de la Susana. Aqui. Este espai aqui fará de todo. De rabador. De la habitación de la Susana del jardín. I este espai aqui? L'habitación de la Contesa. Que haria muita gente. Pero después la estaremos. Muito bem. Vamos acabar. L'acción tiene lugar en el pastel de águas frescas. Pero... Terce día. É o dia que as noces de Vícola e Susana. Criais que os conquistas da Manila. A la habitación de la Sagrada Colón. El duro. Prendidas per instalar el lit. Criais. 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 40 mil Agora sim que eu sou confiante Sempre o amor de perver-me Sempre o amor do lente em mim 50 mil 10 mil Para fer-me Men-fin 30 30 40 Olha só meu meu cabelo 30 Olha só meu cabelo Olha só meu cabelo Meu cabelo Se o meu cuore O meu meu red Sempre o amor do lente em mim Sempre o amor do lente em mim Olha só Sim, meu cuore, o re meu velho, 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 Quando ele luce o teu pé de esposa, puesta-me o cabelinho mensagem, Jesus anda nas pesas e vê, Jesus anda nas pesas e vê, Jesus anda nas pesas e vê. Jesus anda nas pesas e vê, Jesus, todas asdens a ver. A CIDADE NO BRASIL E não é fácil a pôr a poesia. Se envolver ocasiões, que envolver padrões, que envolver padrões. Não é fácil a pôr a poesia. Din 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 Suzada, me envio, me envio, me envio, me envio, me envio. Ascolta, seu livro e o resto, seu livro e o resto, descanso e suspenso que o porto pintar. Seu livro e o resto, seu livro e o resto, e nume e suspenso que o porto pintar. Descanso e suspenso e suspenso e suspenso que o porto pintar. Descanso e suspenso 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Arriba, sobtadament, el conte. Susana, amaga, que no vino, no sigui que el conte descobreix que està amb ella. El conte està disposat a servir Susana. Però l'arribada de Don Basilio al desca de can, obliga el conte a amagar-se. Terminó, estornuda, i el conte el descobreix. Preocupat perquè el baillet ha pogut sentir les seves proposicions. A Susana el vol expulsar del castell. Mentrestant, Figaro arriba a un cor de camperoles i a un cor de marx, que venen a celebrar les noves arces. de Don Basilio 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 i Nois, això ja passa a una de palà trees. No. Obrigado. Preparados com a eleição? Tornem-hi. Agora, sisplau, cor de camparola. Algú? I Figaro? Algú? Algú? Entra Figaro en un cor de camparola que venen a celebrar les noses. Música 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 Figaro, veient que l'oblina amb desgràcia intercedeix per ell i el conte. També que aquest rebel hi ha encara més coses. Opta per comanar-lo oficial del seu regiment. Figaro es burla de l'estiu militar del vellet. Música 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 Mentre Susana el va dispersando, porque han pensado um plan para enganchar um fregante o comte e fazer-lo renunciar, assim, às suas conquistas. Amlar e depois que escapete... Música 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 e escreveu um paciente que lhe posa nas suas minhas joias, canta o Dom e Sonu. . 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 Amém. 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 La Puntesa ha tingut una idea. Redactarà una carta i la faran arribar al corte. Li donaran entendre que Susana el cita al jardí. Amém. 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 Estamos no jardim, a fundo já, de entregar a carta, ao ponto B. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não.